Oh, a gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu Mas, você lembrou de dois reais e agora tá correndo atrás E eu quero mais, que você se explota, a baby é outra Virei vida louca, até nunca mais Tô dando risada bem na sua cara, sentando, ficando, jogando pra trás Que mais, 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 que mais Comoopea, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais Música